Se os personagens estão magros, com os cosmos todos errados, ou não aguenta mais ver essa mochila de cosmos lotada, eu posso te ajudar. Mande um e-mail pra laocontato3, arroba de e-mail.com, e faça o seu orçamento. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Gente, são 10 horas da manhã, eu tô esperando o jogo abrir desde 7, né, e... é abrir agora. Vamos ver o que chegou de novidades aqui no joguinho, vamos ver qual é a skinzinha da medalha dos cavaleiros, etc. Todas as novidades de fato, né? E espero que vocês curtam aí, beleza? Só lembrando que todo dia, às 8 horas da noite, tem livezinha, e essa semana tá rolando o Jamiel, né? Então, a gente começa às 8 horas ali, fica batendo um papinho e tal, e 10 horas a gente assiste o Jamiel aí, as lutinhas lá da galera. Beleza? Sejam muito bem-vindos aí, tranquilo? Mas ó, o banner aqui da semana é o Oneiros, né, como eu mostrei pra vocês aí na segunda-feira. E tem aquilo, né, gente? Acaba que na segunda-feira eu dei muitas dicas sobre o personagem, cosmos, cib-atributos, upskill, etc. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, assistam o vídeo que saiu agora segunda-feira, tá? Lembrando que tá saindo dois vídeos também todos os dias, né? Um às 11 da manhã e um às 17 horas, e aí depois a gente vai pra live. Então, se você tá perdendo os conteúdos que estão saindo aí no canal, dá uma olhadinha aí, beleza? Lembrando também que eu arrumo as contas da galera, né? Então, se você tiver interesse aí, deixar a continha organizada em relação aos cosmos aí, né? Às vezes você tá com um monte de cosmos, não sabe o que colocar nos bonecos e tal, né? Só entrar em contato comigo pelo meu e-mail, beleza? Mas o Oneirinhos aí, falei na segunda-feira. É... na segunda-feira eu sempre faço uma... é praticamente uma mini-análise do personagem, entendeu? Então, já sabe. Aí a gente tem aqui a medalha dos cavaleiros, né? Etapa 35, a skinzinha do Hypnose, é... Eu sempre esqueço, cara. Hypnose alternativo, né? Não vou pegar, não é uma skin que me agrade assim e tal. Acaba que a do Poseidon também, sei lá, não curti muito não. É... eu sei que essa skin aqui é tipo... Sinceramente, eu prefiro usar a armadura comum, sabe? A armadura normal do que esses negócios preto e branco, assim, que sei lá, não... Sei lá, parece que um pombo cagou na armadura do bicho aí, é meio zoado, entendeu? Então, tipo, acaba que só não, mas, né? É aquilo, né? Quanto mais skins no jogo, mais pontos pro pavilhão de visuais e mais atributo pra conta inteira. Eu que não curto mesmo, entende? Aí a gente tem aqui, ó, a bênção de renascimento, né? Do dia 15 ao dia 20. Vamos ver o que que tem de cosmo aí. Provaçãozinha de caçada e máquina de flores, né? O gacha... gacha de flores. E é isso, velho. Demorou três horas a mais pra chegar isso, meu amigo. Ai, meu Deus do céu, velho. Que que é isso, irmãos? Irmãos, vamos ver o que que tem ali de... De novidade ali dentro do jogo, se chegou alguma coisinha diferente e tal, né? E é aquilo, né? Como eu não vou pegar a medalha de cavalheiros esse mês, já é menos 65 reais que eu vou gastar no jogo, entendeu? Vocês sabem que eu só gasto essa grana todo mês, e aí... Esse mês não gastaríamos, vamos botar a gasolina no carro, entende? Mas, ó, a compensação aqui pelo atraso foram duas gemas temporárias e... 450 diamantes. Beleza. É isso aí, né? Show. Tá, e cadê, ó? Cadê? Benção de renascimento, ó. Vamos dar uma olhada? Cântico, baroque, reino nebuloso, cruz, borboleta, sombra frágil. Que cosmo é esse, velho? Novo cosmo, né? Vou dar uma olhada ali com vocês. Iris, finalmente. É, eu acho que é isso, né? É, é bem provável que eu pegue iris aqui, pra tentar iris com dupla speed, né? Isso, ó, não tô com pedra nenhuma, então talvez nem consiga pegar na real. Mas que cosmo é esse, velho? É o quê? É descansando na árvore? Como é que... Sombra frágil. Ah, defesa, defesa, resistência, resistência. Ah, é tipo aquele cosmo... É tipo esse sabendo, né? Que a gente usava no dragão marinho bem no início do jogo, né? Porque, né? Como ele era um controle essencial na composição, ele não podia tomar acerto, né? E aí, acabava que a gente tunava ele com resistência a status. É. Tá. Aí, ó, aulinha de música. Esse evento aqui é bem legal, gente. Acaba que é mais um... É mais um vinil, né? Pro... Pro PVE. E esse vinil aqui vai dar o quê, ó? 1.200 de PV, 200 de ataque físico e cosmo pra conta inteira pro PVE. Né? Só que é aquilo, né? É... Ainda tem os 40% de bônus de atributo. Então, tipo assim... Isso aqui ajuda pra caramba, velho. Sabe? Quando chegar novos mangás, quando chegar novos modos de PVE aí e tal... Acaba que esses vinils aí vão dar uma ajuda legal. Então, bacana. Maneiro. Né? Aí, a gente tem aqui a aprovação de caçada, né? Que eu mencionei. Maquinazinha de gacha. Tá? O eventinho aqui que compõe aquele outro, né? Show. Troca por tempo limitado. Obviamente, né? A gente tá com 2.185, mas isso aqui... Você nunca deve deixar de trocar. A poeira... A gema por poeira divina... Se você não trocar, eu até entendo. Mas você ainda vai ficar pra trás. Mas a de poeira normal por poeira divina não tem como não, cara. Tem que. Sabe? Tem que trocar de qualquer forma. Tá? Aí, aqui, ó. As pedrinhas, né? Como eu mencionei pra vocês. A gente tá com 785. Então, eu posso me dar o luxo, né? De fechar uma íris ali com dupla speed. Vamos pegar essa de 10 primeiro. E vamos ver se eu dou essa sorte, né? Vamos ver. 5 veio 20. E mais 5 foram... Ih, me... Nossa. Vai ser sofrido isso aqui, hein? Caramba, velho. Cara, pior que eu já consegui pegar o Cosmo assim... Bem no... Bem no início, sabe? Eu gastei e veio. Aí eu... Opa, que isso? Mas, ó, 50 e temos mais um aqui. Não vai fechar, mas... Né? Tá. Show de bola. Até o... Até o final do evento aí a gente fecha uma íris com dupla speed. Quem sabe não vem uma íris com triple speed, né? Caso eu up e tal. Eu não lembro... Ah, é. Tá. Eu tenho que ver qual que é o personagem que precisa. Eu não sei se é a Atena... Se é o Doku Divino... Ou se é o It, né? São esses três personagens aí. Tá, beleza. Vamos até ver se... Sei lá, né? Vai que vem agora. Aqui, pra mim, nunca vem nada. Entendeu? Quando eu upo esses Cosmos. Mas... Vamos ver. Quem sabe, né? Ó, velocidade e... Veio uma speed. Vai que vem a segunda agora no nível 9 e 10. Acerto. Me... É, tinha chance de vir. Mas... Tá bom, né? Tudo bem. Tudo bem. Compreensível. Aí, ó. Cadê, ó? Festinha do castelo. Aí a gente tem o reembolso da medalha aqui. Que ninguém vai comprar. Então... F. Aí, ó. Totalzinho de gastos. Eco de ruim nas épocas. E o acesso aos mensais esse mês vai dar skin, né? Que muita gente não tem aí. Porque 180 reais é meio complicado. Finalzinho do mês vai dar núcleo de estrela cósmica. Amém. Tá quase lá. E, cara... Pera aí, ó. Tá, esse aqui é o eventinho, né? Aqui a gente vai pegar depois. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Alguma coisa no sagrado. Nada. Pegou alguma coisa aqui, ó. Na arena. Acho que nada também, né? Zero. Inclusive, o pessoal tava me trolando ontem lá e falando que o Milo agora fica invisível pra sempre, né? Ai, ai. E eu caindo no papinho deles, velho. Ô, meu Deus. E era justamente o reparo que a gente gostaria, né? Não ficar imune pra... Ficar invisível pra sempre. Mas, pelo menos, as duas primeiras rodadas, talvez, seria legal, entendeu? Mas, não. Aí tem uns buquezinhos ali. Show. É, meus amigos. Essas aí são as novidades da semana, cara. Que atualização pobre, hein, GT? Meu Deus do céu, velho. Meu Deus. Que que é isso? Irmãos. Caraca, velho. Os caras tão economizando... Nossa, eu nem joguei ontem, credo. Que isso? Os caras tão economizando até na atualização, irmãos. Meu Deus do céu. Ai, ai. Cadê, ó? Vou até pegar aqui. É quanto de atributo mesmo? 1.200. É, cara. Pode parecer que não faz diferença e tal, mas, meus amigos... Mais pra frente, cara. Isso aqui dá uma ajuda imensa. Até agora são 3k a mais. Mas quando a gente ganhar o próximo atributo, isso aqui vai pra, tipo, no total, uns 5k, mais ou menos, de... Ah, 4.500 e tal, de PV. Pô, isso aí é o necessário pra você dar uma tancada a mais ali, algo do tipo, entendeu? Será que a skinzinha do Hypnose dá algum... Dá algo diferente das outras ou é a mesma coisa? Ó, essa aqui dá ataque PV. Ataque PV. Hypnose alternativo dá ataque PV. É, a gente tem 10, 5, 10... E essa aqui é 10, 5, 15. É. Exatamente. Nada demais, amigos. A skin é zoadaça e nada demais. Ai, ai. Que preguiça, hein? Que preguiça, meus amigos. Ó, hoje é dia 15, né? Algumas skins aqui que eu quero muito pegar pra completar logo, entendeu? O Milo, por conta do atributo. Seraphina, atributo. O Saga de Sapuri também, por conta do atributo. Oneiros. Entendeu? O próprio Caim. Ai, a Júnior, a gente já tem outra skin. Então, meio... Tanto faz. Entendeu? E esse Hypnose aí, a gente também já tem outra. Então, realmente, também tanto faz. Se bem que, se caso eu pegasse essa skin do Hypnose, a gente ia upar, né? Pro nível 133 aqui. Ia ganhar 200 de PV, um de Speed e só. É meio... Meio meh. Não vou pegar, não, gente. Sinceramente. Deixa a galera rica aí comprar a skin, porque... Pô, já tem as outras ali, então... Né? Não. Não. Vou economizar meu dinheiro e vou botar gasolina no carro. Então, gente, ó. Muito obrigado, tá? A todos vocês que assistiram o videozinho aqui até o final. Valeu mesmo aí pela presença e pelo apoio. Né? Não vejo a hora deles atualizar essa vontade estelar aí, que tá sofrível também. E... Essa semana a gente tem o quê aqui mesmo? Aí já voltou, né? Pro reparo do Hades, né? Mó preguiça até chegar no Odisseu de novo. Mas... Muito obrigado, tá? Valeu mesmo aí pelo apoio. E não esquece de acompanhar a nossa livezinha às 8 horas da noite. Se tiver interesse também que eu arrume os cosmos, deixe bonitinho e tal. Entre em contato comigo pelo meu e-mail. Beleza? Então, ó. Muito obrigado mais uma vez. Valeu e... Tchau. Tchau. Tchau.